Ó, já estão abertas as inscrições para o credenciamento para examinador do DETRAN. Lembra que a gente falou aqui que teriam essas vagas todas? Quem vai trazer todos os detalhes? Larissa Dourada é com você. Exato, viu Manu? O pessoal já pode se inscrever então para ser um examinador e também um instrutor então de trânsito para poder avaliar os candidatos que querem tirar a carteira nacional de habilitação aqui no estado de Goiás. A gente trouxe essa informação com o presidente do DETRAN Goiás, Valdir Soares, que vai conversar conosco ao vivo porque tem uma outra novidade, porque um dos pré-requisitos para você fazer parte então dessa banca examinadora ou de instrutor é que você tem um curso habilitado ali e o DETRAN está oferecendo esse curso de forma gratuita. Por isso nós vamos conversar com o presidente que vai trazer informações de quando vai acontecer esse curso, como participar e se tem algum custo também para as pessoas que estão interessadas nessas vagas. Bom dia para o senhor presidente, obrigado por atender a nossa equipe. Conta para a gente como que vai ser então esse curso e quais são aí os pré-requisitos para participar desse curso gratuito. Bom dia, bom dia Manu, bom dia a todos que nos assistem. Na verdade é bom lembrar que hoje de 246 municípios, apenas 90 oferecem o curso prático para que o motorista possa tirar a sua CNH. Então se você pensar para 246, são quase 150 municípios onde nós não temos a possibilidade das pessoas mais carentes e mais pobres fazerem a CNH. Então a pretensão do DETRAN é levar esses examinadores a todos os municípios do estado. E o DETRAN abriu o credenciamento, não é o concurso ainda, o concurso vai acontecer agora no segundo semestre, que são mil vagas para examinadores e fiscais de trânsito. Agora é o credenciamento apenas para ser examinador, já que nós temos, já queremos ir ampliando para que isso possa reduzir o custo da CNH. Hoje, por exemplo, existem cidadãos em Goiás, do interior do estado, Novo Planalto, outras cidades, que tem que rodar mais de 100 quilômetros e fazer um exame prático. Então o DETRAN vai oferecer um curso. Estamos abrindo também para o SESC Senat e para outras empresas particulares oferecer o curso de, você tem que fazer o curso de instrutor e depois fazer o curso de examinador. É necessário os dois cursos para que você esteja habilitado e possa, sem dúvida nenhuma, ser um examinador do DETRAN. Salário pode chegar até R$ 6.400. É necessário ter habilitação, no mínimo dois anos, numa categoria superior àquela que você quer orientar. Não pode ter autuação administrativa grave. Então existem algumas condutas. Tem que ter mais de 21 anos. Então existem alguns requisitos. Cursos superiores. Então o DETRAN traz essa novidade, abrindo para outras empresas oferecerem o curso, para que a maior parte de pessoas que queiram se inserir no mercado, possam participar desse evento e que a gente torne realmente a CNH um produto semelhante à identidade que possa atingir todas as classes sociais. O edital para esse curso vai ser lançado até a próxima segunda-feira. O edital para o credenciamento já está em aberto. O que nós estamos lançando hoje e convidamos vocês é o edital do curso, que já está pronto e você pode fazer tudo, tanto o credenciamento, tanto o credenciamento para ser examinador, como o curso para ser examinador e instrutor, você pode fazer tudo online pela página do DETRAN. Clarissa. Então obrigado, presidente. Estão trazendo essas informações. Sim, Manu, pode falar. Deixa eu só aproveitar que você está com o presidente aí do lado. Eu sei que ele é sempre muito solícito e pronto para nos atender. A gente tem recebido algumas reclamações de pessoas questionando a demora para tirar a carteira. Eu imagino que seja talvez a falta de pessoas, de profissionais suficientes para atender, para renovar a carteira, perdão. Eu imagino que depois desse curso esse cenário deve mudar, mas é só reforçar isso com o presidente. E também tem gente reclamando da questão do aplicativo para fazer alteração de senha. Parece que está tendo alguma dificuldade. Teve algum probleminha no sistema, será? Vou repassar aqui para o presidente. A Manu fala para o senhor a respeito da demora para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, que algumas pessoas têm reclamado, que tem levado um tempinho maior. O senhor acredita então que a contratação com esses novos, esses instrutores e também examinadoras, tudo isso pode ajudar a ser mais rápido esse processo de renovação, até mesmo o agendamento para essas pessoas? Manu, só para dar um recado, normalmente esse agendamento nas unidades do VAPT e VUPT é que são demoradas, mas se o cidadão vir aqui no DETRAN, na sede, na nova unidade que é modelo, depois vocês podem mostrar ela, faz na hora a renovação da CNH. Então existe essa diferença. Se você quer o comodismo de agendar, aí demora realmente 10, 15 dias. Mas se você quiser vir aqui no DETRAN, você vai chegar de manhã, se você chegar cedo, ser o primeiro atendido, no máximo em uma hora, você sai com a sua carteira renovada. No máximo, garantia do presidente do DETRAN. Se não sair, me avisa que eu puxo a orelha dos servidores. Sem agendar aqui no DETRAN, não precisa agendar? Não, não tem necessidade de agendar. Aqui é para atendimento do cidadão. Nós temos que facilitar a vida de quem trabalha, de quem tem compromisso. Eu acho que isso é essencial para um órgão que é o maior prestador de serviço do Estado. Outra questão que a Manu levantou aqui dos nossos telespectadores é a questão de trocar a senha do aplicativo. Alguma dificuldade ou outra? Teve alguma estabilidade referente ao aplicativo? Não está abrindo? Na verdade, o aplicativo Goon, existe uma transição. Então o que acontece? Você tem que desligar ele no seu celular e entrar com ele novamente no sistema mas você vai ter ele habilitado. Havia uma inconsistência, mas a gente conseguiu superar isso. Realmente é um produto que tem que chegar rápido ao cidadão. Porque o DETRAN vende, né? O DETRAN na palma da mão que é no celular. Então, eu já puxei a orelha também do nosso... Aqui a gente puxa a orelha mesmo, viu? Não é criança pequena não. Mas do nosso diretor de TI para que trouxesse o resultado. E se você que está nos assistindo tiver algum problema, não for atendido no DETRAN, não for mal atendido, liga para o presidente 9991-4500. O telefone do presidente é 9991-4500. Socorro, presidente. Pode ligar, tiver carro abandonado na rua. A mobilidade de Goiânia não é papel do DETRAN, mas carro abandonado, problema na CNH, se o sistema não estiver funcionando, e se algum servidor do DETRAN te atender mal, tiver denúncia de caso de corrupção, pode passar. O presidente do DETRAN mantém o sigilo e dá o telefone de público para você. Que maravilha, Ayrsa. Então, Manu, respostas dadas a respeito dos questionamentos. Presidente, senhor presidente, né, delegado Valdir? Obrigada pela participação. Por isso que a gente repassa essa reclamação, que a gente sabia que às vezes era uma coisa fácil de ser esclarecida. Então, se você está com dificuldade no aplicativo, desinstala e instala novamente. E se você está achando difícil agendar para fazer a renovação da CNH, eu consegui fazer rápido, viu, Larissa? Eu consegui agendar de uma semana para outra, porque eu preferi a comodidade do VAPT-VUPT. Mas, pode ir no DETRAN direto. Eu não sabia disso. Você pode ir direto, então, sem precisar agendar. Está vendo como é bom a gente perguntar? Que a gente vai descobrindo as coisas aqui. Obrigada, Larissa. Muito obrigada ao presidente aqui pela participação. E parabéns pelo bom trabalho que está fazendo à frente ao DETRAN.